A falta de afago Vem, vem que o meu ombro eu posso emprestar Um abraço, outro abraço Caia nessa rede de desembaraço humano Um abraço, um novo abraço Se lance mais um outro amasso Cria um laço Que esse seja mais real Deixe estar, seja imperfeito e honesto Cego amor por um defeito sincero Vai que vai, vai de peito aberto Entre nesse passo Eu não passo não Vem, vem que o meu ombro eu posso emprestar Um abraço Outro abraço Caia nessa rede de desembaraço humano Um abraço Um novo abraço Se lance mais um outro amasso Um abraço Outro abraço Caia nessa rede de desembaraço humano Um abraço Um novo abraço Se lance mais um outro amasso Vem, vem que o meu ombro eu vou te emprestar O meu ombro eu vou te emprestar Um abraço